E voltamos para o programa do Ativa Esportes, que é a seleção e pode participar, ouvindo conosco através do nosso do Inter Arrubar, de Esportes Ativa. Ele ganhou o Instagram, de Esportes Ativa, arrubar.com.br. Para participar do FIRO aqui do Ativa Esportes. E a seleção do lado 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 do lado. e depois, esta criatura foi levada pelo Pro Sien 아마 182 ou CEL деapt na253. Bom, Doutor, cuilas portas canvias de ang시pergando FBI emMaicum scavaven cor nesse lado de 1527 ou capoeira, porque as consideram a comunidade do supernavente dxuduubas da equipa america. Entre 4 plotos. 294. Misong conditionados no POPS, que foi levada na Águia, Meaning Geno Phma wie支oma? Cuidado no POPS, omitua a ter em conservador da Unicampeste. Mas, quando confito para o órgão do papel, a prioridade de essa expressão é a equipe da casa. O indiputório do Curempi, o arquivo de Jardim da Cresce, fez o irmão do Rio de Janeiro de 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 Rio de Janeiro. Foi importante ter um recurso de idos da Cresce, que é à Construção das Domingos, aquele fome de trem para o depoimento do Envieco do Rio de Janeiro de Rio de Janeiro de Rio de Janeiro irem mais de pouquinho porque o IDP não tem uma espécie de hembalos en linta de homens de Parka do Rio de Janeiro de Rio de Janeiro, de um jogou do Rio de Janeiro de Rio de Janeiro de Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro de Rio de Janeiro de Rio de Janeiro de Rio de Janeiro. O segundo ponto do ponto de vista do Edagina, o comprimento do Acabosco do Curempi O prato, né? O prato, 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 a gente pode dar um pouco. Deve dizer, foda, a manhã, a partir das 8h,retamente, na cidade, que é a dos filhos, na outra aqui, por exemplo. Se tem que chegar mais para ser recalmado, né? Em plático, abusou aqui. Vocês falam, né? Eu acho que é o primeiro do livro da equipe apelar para a direcção da Arquidrato, e justificar os próprios elementos. O árbitro que sofre, os gols podem ter um ou outro erro. Mas o valor é o princípio da play, que foi muito importante para invatar os jogadores, porque a expressão não vai com os gols e está sendo incompetente para marcar os gols e ser mais jogos. Por isso, está nessa situação que não vai preocupar o árbitro ainda. Bom, para nós, agora eu vou brilhar a campanela para a campanela 02. Ainda não vai ter um pouquinho de jogo para a campanela 02. Eu confio então para não fugir da campanela 02. E não falo a polha, não foi a tarde. E eles abençam as campanhas mais famosas. Aqui, pela cidade de Dona, eu fico um cliente de descontração, porque o pilha venceu a primeira campanela 02. E, de uma espelhada pela campanela de prostituição, os três pontos tivéssemos agora na linha do ar, para separar a primeira vitória adiante do Líder do Grupo São Paulo e o Rio Grande. E esse é uma das coisas que eu vou se tratar de forma fantástica, porque nós não vamos ver que nós estamos atingindo direito. E acabamos tendo a vitória aqui no nosso poder, e só que futebol, porque o resultado, graças a Deus, foi uma nova polha, contribuindo essa competição, é o que tem que respeitar. Aquele problema com freitas, o clima foi bastante diferente na representação. O Brasil voltou de um ano de maio com a primeira derrota 02, mas deu por 3 a 0, e entrou em estado de alerta. É bem esperado, né? Se nós estamos alertando um pouco, que eles fiquem as mesmas derrotas, a campanha se transformou, com a decisão é difícil, né? Então é isso que nós temos que tentar, a Ribeca, em cada um de nós, todos os que nos escolheram, todos os retores, por favor, e o que é o que é o que é a cada lado, se você, a mim, o que é o que a gente está fazendo, em que é o 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 que é. A próxima rotada, na Feira 2, está na tarde à pátria e vem da segunda. Na quarta feira, o Brasil reestradec, na estrada e de outro frentes, na equipe do Rio Grande. Até então, com a opinião do Lutonato, Eles não enfrentaram, guardei. O ministro é da língua espalha de estuartes. A senhora familiar, três pontos no fio, como estava. A maior parte da acção do grupo de Juazeira, do São Paulo, ele era dez pontos, salvo três. O Brasil, o segundo lugar, dez pontos, salvo um. Na sequência do meio, o fio pertence, com nove. Inversando a varinha, com o oito, o quadro, a rede, relacionamento, seis pontos. Também com os dois pontos, o quadro, a rede, a água, a volta em dez e sete, com o operado, com cinco pontos. Pelo outro, a gente tem cinco pontos no oito, a jogação, pelo maior parte de uma vara, eles têm quatro pontos, que o grande é uma pena, com apenas, dois, um, dois, O Negr e a Brazio. O Negr e a Brazio. Senhor Adelo Dias. E a Defensor. O Negr para o João. V Bill de Rua. De como não é Golege? Olha, Getú. A Volga vai pela Volga. O Teatro, Três. Para o Brasil. Mas se vocês trabalham em Nova Iorque, mas o Negr e o Celso voltaram. O Negr e o Antônio é o Leandrão. E tem um Coelho na próxima. Garidos. E o Rodri é o Sol, então está claro. Mas, no final de semana, o final tem os rebordos do Diabo 3 e do Célio de Rúder. que são bons jogadores. O lado da Saúl Pia também tem uma vantagem de que não são indispensáveis. Então, eles também tem que valorizar a Saúl Pia, tem que valorizar esse trabalho para crescer também. Dentro do grupo, com a região 100-2, que tem talento aqui, que podem acrescentar muito, desde que tem no mundo. Vamos dar uma participação com a nossa conversa, com os nossos colegas, e o Dr. Díner será que agora, com o lado de todos os jogadores, ele pode vir para o chafante, e jogar uma profissão de igreja mais no local. Eu acredito que seria um grande reforço. O governador tinha uma reforço, mas aí contribui muito para o Brasil. Tem igualidade, tem muita qualidade, com o preço que a gente falou do Brasil no ano passado. Mas, vamos ter uma imaginação, que eu mostro que não tem interesse em contar com esses jogadores. Seria sendo vinculado antes de a prova, mas que a gente saia lá para que não firmasse. Se isso antes fosse tudo para não permanecer no Brasil, em relação ao contrário da situação, eu não acredito em que eles pensam, pois não podem, mas tem uma origem de seriado. Eu acho que seria um bom reforço. Muito bem. Obrigado, Dr. Díner. A gente responde, o Dr. Díner, o Dr. Díner, o Dr. Díner. Yes, Teilhard. Já o странão de Deus. E aí Obrigado.